Bom dia, gentileza, Vossa Excelência, que após a minha fala na tribuna, o, novamente, o deputado Renato Freitas ficou dando gritos de mentiroso, mentiroso. Aproveitando isso, eu quero dizer que, quando eu falo que a esquerda não fala sequer uma verdade, foi descoberto aqui que o MST, que produz o tal arroz orgânico, outra mentira. Não é nada de orgânico. Fizeram aí o levantamento em laboratório, ele tem mais agrotóxicos do que qualquer arroz que é produzido pelo agronegócio. Além de produzir uma escala mínima que não alimenta ninguém, ainda usa agrotóxicos e mente que é arroz orgânico. Mais uma falcatrua, mais um fake news que essa esquerda coloca aí para a população. Temos aqui um desmentido, feito pelo Uol Confere, onde corrente falsa de WhatsApp diz que arroz produzido pelo MST tem agrotóxicos. Essa notícia é falsa e já foi desmentida na internet. E nós temos aqui, o laboratório afirmou que agrotóxicos não foram identificados na amostra. Em nota, a UFSM, além de ter confirmado a eficiência, qualidade e segurança reconhecidas pelo Inmetro, garantiu que as amostras de arroz analisadas não contêm resíduos detectáveis de agrotóxico. Então nós temos aqui, o deputado está mal informado, ele se informou ali talvez por um site chamado Direito Agrário, uma coisa assim. E essa notícia já foi desmentida, deputado Arruda, o site traz uma informação equivocada. Deputado Riquião, na verdade não foi um site, quem falou foi um vereador na tribuna e levou o documento. Foi um vereador, vou pedir o documento para ele, já vou apresentar aqui na casa. Deputados, deputadas, servidores públicos dessa casa, população paranaense que nos assiste, e em especial as crianças. Para vocês eu queria fazer essa fala hoje, sobre o valor da verdade. A verdade nem sempre gera sorrisos, a verdade nem sempre agrada, a verdade raramente é uma piada, a verdade ela incomoda. Quanto mais a verdade incomodar, mais necessária ela é. É preciso dizer a verdade como um ato de amor, mesmo que ela às vezes entristeça quem ouve, mas depois melhora. Aqui nessa casa de leis que vocês vieram visitar, infelizmente a verdade não é a regra, a mentira não é condenada. Ontem, um deputado estadual veio aqui e mentiu, descaradamente. Fake news, ele está acostumado. O nosso presidente da Assembleia, infelizmente, não teve sensibilidade em distinguir o valor da mentira e o valor da verdade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Arruda. Novamente o deputado Renato Freitas ficou dando gritos de mentiroso, mentiroso. Eu quero que essa casa tome a providência e que o senhor explique ao deputado que isso aqui é um parlamento, não é um circo. Muito obrigado. Cabe a questão de ordem e eu peço ao deputado Renato. Vossa Excelência tem que compreender isso. Uma questão de ordem, senhor presidente. Não se trata de gozação, tampouco de piada. Se trata da verificação de uma fake news e a única palavra que eu falei foi mentira. Mentiroso, aquele que diz mentira. E o deputado Riquinho... Olha, essa casa já está tomando as providências. Que tome todas. É chegado o momento, deputado Renato. A mentira nunca será uma ilegalidade. Renato, Vossa Excelência me respeita mais uma vez. É chegado o momento de Vossa Excelência entender o que é um parlamento. Aqui não é para brincadeira. Corta o som do orador, por favor. Vossa Excelência tem que entender. Com a palavra, deputado Usain Bacra. Mas eu afirmo aqui para todos que eu não tenho medo dos coronéis do poder. Aqueles que tentam fazer com que o círculo seja um quadrado. Pela força de suas canetas. Pela força da tradição. E, portanto, quando eu disse que aquele que mentia era mentiroso. Algo óbvio. Quem mente é mentiroso. E mentir é feio. É uma lição para as crianças. Mas é, sobretudo, uma lição para os adultos. Porque os adultos se acostumaram com a mentira. E, portanto, aquele que mentiu não foi repreendido, Diliardi. Quem mentiu não foi repreendido. E quem acusou a mentira, denunciou a mentira, eu, no caso, fui repreendido. Que hipócritas, disfarçem minhas palavras. Que hipócritas, filhos do sistema.